Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer a resenha deste perfume daqui, que é o Silhouette in Bloom. Eu já estou tendo que tomar cuidado, porque eu já usei ele um bocado, gente. Ele veio cheio, ele estava por aqui. E agora eu já baixei isso tudo. Eu estou usando muito esse perfume, gente. Vocês não tem noção do quanto eu estou usando. E esse perfume já virou tipo... Sabe aquele perfume que marca lembranças, que marca memórias, que você sente o cheiro, você volta no tempo? É isso aqui. Se vocês acompanharam, vocês viram que eu, o Johnny, o Júnior Barreiros, o Adriano Guimarães, a Flávia Amor e a Joyce Magalhães estivemos em Ciudad de Leste para o lançamento oficial desse perfume na América Latina. Foi um evento lindo. Já tem vlog aqui no canal, tem vlog no canal dos meninos, assim, tem tudo isso. Então, vocês podem passar no canal de todos eles. Eu vou deixar linkado o canal de toda essa galera aqui no box de descrição. Caso você não conheça nenhum deles, o que eu acho meio que impossível. Porque esse pessoal é muito conhecido. Então, esse perfume aqui marcou essa viagem. Mas vamos falar sobre o perfume. Para começo de conversa, vamos ver esse frasco. Ele é todo no vidro. Aqui a tampa, ela é um acrílico. Ela não é de vidro, não. Ela é uma tampa de acrílico. Vem o nome In Bloom aqui, no borrifador. Ele sai de um degradê rosa claro para um degradê mais escuro. E o frasco faz uma alusão àquele vestido plissado, bem feminino, bem rodado. Quem não conhece o Christian Siriano, ele é um estilista norte-americano. Ele foi vencedor do programa Project Runaway, alguns anos atrás. E ele é aquele estilista que não se prende somente a fazer roupas para aquelas modelos super magras. Ele faz roupas para todos os tipos de corpo. Para a mulher, seja ela alta, magra, gorda, baixinha, o que for. Ele sempre faz roupas, assim, especialmente para aquelas mulheres. Porque ele gosta de trazer a beleza da mulher, assim, para mostrar do que a mulher é capaz. E esse perfume, ele traduz muito isso. É um perfume muito, muito, muito luminoso. E eu vou dizer para vocês, a gente recebeu lá, aqui, esse folheto com todas as notas. Então, eu vou dizer para vocês para não errar nada. Ele tem as notas de saída. Folhas de pera, pimenta rosa, tangerina italiana. Então, quando você borrifa esse perfume, você vai sentir logo essa nota mais frutada, com um pouquinho apimentada. Você sente essa coisa da pera com a tangerina. E essa coisa um pouquinho apimentada por causa da pimenta rosa. E eu sou apaixonada por perfumes que contêm pimenta rosa, gente. Eu amo, eu acho que dá um toque super sexy, assim, na fragrância. As notas de coração são pétalas de jasmin, rosa búlgara, jasmin indiano sambac. E a base, benjoim, feijão tonca, né, ou a fava tonca, almisca, âmbar, musgo de carvalho e sementes de ambrete. Gente, eu vou dizer a vocês assim, esse perfume é aquele perfume fácil. É aquele perfume que você pode usar no seu dia a dia. É aquele perfume que não vai incomodar ninguém. Ele projetou horrores. Eu vou falar a verdade. Ele projetou horrores. E aconteceu uma coisa muito, muito, muito louca nesse perfume. Quando eu passei ele, no dia que eu tava voltando pra Maceió, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, na hora que eu apliquei. E aí, quando deu mais ou menos uma hora da tarde, foi a hora que eu cheguei no aeroporto pra poder pegar o voo e voltar pra Maceió. Quando você tá em Foz do Iguaçu, pra você ir pra parte de embarque, antes você tem que passar pela fiscalização da Receita Federal. Então, quando eu passei pela fiscalização, o fiscal olhou pra mim e foi bem assim, você tá levando perfumes? Aí eu falei, tô. Aí eu pensei, pô, ferrou, né, ele vai prender meus perfumes. Ele fez, dá pra você abrir a mala aí? Porque eu tô achando que vazou, porque o cheiro tá chegando aqui. Aí eu abri a mala, assim, desesperada, né. Eu disse, meu Deus do céu, será que quebrou meu perfume? Eu não acredito. Quando eu abri, tava tudo intacto. Aí, quando ele chegou perto, ele fez, ah, não, é você que tá com o cheiro. Gente, esse perfume, ele projetou por um tempão. Era o quê? Dez, onze, doze, uma hora. Foi mais ou menos três horas ele projetando bem forte. O que eu achei maravilhoso. A fixação desse perfume na minha pele vai pra umas oito, nove horas, assim, de boa. Se brincar, vai até dez horas, mais ou menos, fixando em mim. Claro que ele vai ficando mais entre a pele. Porém, ele tem uma projeção muito legal. É um perfume bastante luminoso. E é aquele perfume que é fácil pra caramba. E eu quero mais. Sinceramente, tem umas horas, assim, quando você aplica ele, ele meio que lembra o Nina, o Nina tradicional, da Nina Richie. Mas é muito, muito pouco. É como o Adriano tava dizendo. É como se tirasse aquela nota de peônia e botasse jasmin no lugar, certo? E a nota de maçã e botasse a pera no lugar. Mas ele lembra um pouco o cheirinho do Nina. Muito pouquinho, mas ele lembra. E ele tem essa coisa rosa. É um cheiro rosa. É um cheiro, sabe, luminoso. É aquele cheiro de primavera. Parece que você tá num campo de rosas em plena primavera. E tem borboletas, assim, passando no ar. Ai, gente, ele é muito gostoso. Alguma coisa nele também me lembrou o Touch of Pink, da Lacoste. Então, é aquele cheiro primaveril, sabe? Que eu me vejo usando um vestido solto, passando por um campo de rosas, assim, num dia muito solarado. É um perfume lindo. É um perfume incrível. É um perfume maravilhoso e é um que, com certeza, eu vou querer diversos backups. Porque agora esse perfume marcou a minha vida. E toda vez que eu sinto o cheiro dele, eu volto pra Foz do Iguaçu. Eu me vejo indo pras cataratas. Eu me vejo saindo com os meninos. Eu me vejo rindo, feliz e estando perto dos amigos que eu amo e que a vida me trouxe, que o YouTube me trouxe. E esse perfume, gente, eu dedico exclusivamente a todos vocês, seguidores do canal. Porque, gente, se não fosse por vocês, eu não teria conhecido esse perfume. Eu não teria tido a chance de ir pra aquele lugar. Não teria tido a chance de conhecer essa galera. Então, é um perfume que já virou especial. Já tá, assim, com um marco muito grande aqui no meu coração. E eu super mega power indico. Esse perfume vocês encontram na MAC Decants. O link vai tá aqui embaixo, certo? Tem o grupo do Facebook, tem o WhatsApp deles também. Tem no Mercado Livre. Vocês podem adquirir esse perfume com a Sabrina. Tá certo? E ela divide também em 12 vezes sem juros lá no Mercado Livre. Vai tá tudo aqui no box de descrição. O canal da galera vai tá aqui também. Tudo isso, ou seja, é um perfume que está, assim, super, extremamente aprovado. Eu amei e já tá aqui no meu coração pra sempre, gente. Muito, 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 muito bom. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá o joinha pra mim, tá certo? Se inscreva se você não tá inscrito ainda no canal. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.